Está gravando. Senhor Jodacil, qual é o seu nome completo para a gente gravar, por favor? Jodacil Gonçalves Lopes. Essa aqui é a sua audiência de custódia. A gente vai, na verdade, requalificar o senhor. O senhor Jodacil é qualificado na Polícia Federal. Além disso, vai apurar o tratamento que o senhor recebeu das autoridades policiais no momento da prisão até agora. Então, eu já começo com essa pergunta. O senhor foi tratado com respeito pelas autoridades policiais. Tem algum cidete que o senhor quer relatar? Muito respeito. Então, tá bom. Agora eu vou passar a qualificá-lo. Qual é o seu endereço residencial, por favor? Rua Clorofito, número 73. Seu estado civil? Solteiro. Tem filhos? Não. Data de nascimento? 23 de nove de 81. Qual é a sua renda mensal? Doutor, ela é muito variável. Assim, eu tenho uma renda fixa de cerca de 4, 5 mil que eu recebo da universidade. E aí tem a renda de advocacia que é bem variável. Tá. O senhor tomou algum remédio de uso constante que tem que ser providenciado para você no momento da custódia? Não. Não. O senhor não passou pelo exame de corpo de delito? Não passou. Não passou. Eu tenho obrigação de fazer que passe pelo exame de corpo de delito. Amanhã, ou vamos fazer amanhã no regime de plantão, ou se a defesa insistir, eu posso determinar que vai para Santa Casa ou para um hospital público para fazer por dois médicos que estejam disponíveis lá no pronto-socorro. Pode ser amanhã. Pode ser amanhã? Então, tá bom. Então, vai ser amanhã pelo regime de plantão da IDML. Doutor, tem pergunta? Doutor, tem pergunta? Doutor, as razões do pedido da defesa de revogação, é no final que eu posso apresentar o final? É, porque eu vou abrir para todos, daí... Ah, da sua decisão, né? Isso, isso, né? Tá bom? Obrigado. E aí Tá bom? Obrigado.